Hum, é impressão minha ou... Ahem, sou eu, Su. O chá está super quente. Tá legal. Bem, desta vez eu ouvi algo. Ah, Su, sou eu choramingando porque perdi. Veja! Ah, por quê? Por quê? Ah! Ora, ora, ora. Aham! Está bem, eu desisto. Eu vi, não consegui deixar. Su, temos que resgatá-lo. Bem, já que já está na nossa casa, vamos ver o que podemos fazer a respeito. Viva! Garanto que você não vai se arrepender. Oi, pessoal. Hoje vamos salvar este pequenino. Será que desta vez vamos conseguir? Su, menos papo, mais ação. Ele precisa da nossa ajuda. Você tem razão. Mas primeiro vamos discutir o que vamos fazer. Primeiro vamos lavar nossa bola de pelo. E depois penteá-la e vestí-la. Ah, tanto pra fazer. Eu estou empolgado. Acho que temos uma mãe que se enrolou para proteger seus filhotinhos. Ah, 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 ah. Madame, você está salvo. Você já pode se desenrolar. Ah, eu acho que ela está pedindo ajuda, Sammy. Vamos precisar de água. Muita água. Será que eles gostam mesmo de tomar banho? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vejam. Ah, 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 ah. Aqui está a primeira orelha. Vamos encontrar a segunda. Aqui está ela. E agora? Temos que tirar a primeira foto. E este é o rostinho da mãe. Vejam como ela é bonita. Tudo bem, nós te secaremos muito bem depois e você ficará como nova. Onde estão os filhotes? Eu não vejo nenhum. Paciência, Sammy. Acho que estou vendo algo. Aqui está a patinha. Então a segunda está em algum lugar por aqui. Olha! Ela está segurando os filhotes com esta pata. Sim, certo. Mas eu ainda não consegui chegar lá. A mãe está segurando eles com força. Olha, a mamãe não quer deixá-los ir. Isso é tão doce. Nós temos que tirar outra foto. Aprocime mais, Su. Aqui está um filhote. Olha suas adoráveis orelhas e olhos fofos. E tem um coração na barriga. Acho que significa algo. Descobriremos mais tarde. Então agora temos a família inteira. Vamos ver com mais atenção. Ah, mas o que você está pensando, Sammy? Eu acho que eles ainda não estão prontos para a foto de família. Eles estão molhados e cansados. O Sammy está certo. Precisamos arrumar vocês. Com o que começamos? Vamos secá-los muito bem primeiro. Isso vai alegrá-los. Amigos, peçam a ajuda de um adulto. O secador é bem quente. Vamos começar com a mamãe. Ela é a mais molhada de todas. Ela protegeu seus filhotes da água. O que? Onde? Onde? Quem foi? Eles não têm febre? E não têm fome? Su, o que eles precisam? Eu estou em pânico. Acho que eles sentem falta da mamãe ou querem brincar. Tente diferentes opções, Sammy. Ih, acalmem-se. Não chorem. Papa Sammy está aqui. Como está indo, Sammy? Precisamos de boas notícias. Ah, está funcionando. Você só tem que acreditar no resultado e tudo ficará bem. Eu nunca duvidei de você. Você está realmente se entendendo com as crianças. Você também quer um abraço? Ok, vem aqui. Entendi. Isso não funciona. Vamos tentar algo diferente. Agora eu cuidarei deles. Amigos, vocês também precisam se secar. Ah, obrigado, Susan. É tão desafiador ser pai. Então, agora toda a família está limpa e seca. Vocês podem descansar por enquanto. Mas a missão de resgate ainda não terminou. Estamos indo em frente. Bem, o que temos aqui? O que você acha, Sammy? Guloseimas? Não, roupas. O que tem aí? Diga-me, Su. Errou, Sammy. Primeiro de tudo, vamos precisar disto. É uma escova especial para o pelo com encaixe ergonômico. Sim, eles precisam de alguns bons cuidados. Vamos tentar? Vamos começar com a mamãe. Pessoal, vocês precisarão escovar com cuidado desde as raízes até as pontas. E na direção do crescimento dos pelos. Olhem como o pelo ficou brilhante. É exatamente o que precisávamos. Agora vamos escovar a segunda orelha. Feito! Su, devemos escovar as patinhas deles também? Ou eles sentirão póssegas? Por que não? Nós temos que cuidar de todo o pelo. E esta também. Assim. Você é tão adorável. Estão vendo coisas? Ou ela está ficando ainda mais legal? Se isso for possível. Nós também escovamos a barriga. Ah, você gosta, não é mesmo? Ótimo. Veja como ela ficou bem cuidada. Embora ela fosse apenas uma bola de pelos apertada. Opa! Pra onde eles foram? Eles estavam aqui um segundo atrás e agora desapareceram. Uau, você é tão bonita. Sammy, não é legal roubar os pequeninos assim. A mãe deles vai ficar preocupada. Eu só preciso escovar a barriguinha deles. Só mais um pouquinho. Está bem. E vocês podem conferir isto. Tão adorável. É feito em cores muito suaves. E há também um pingente em forma de coração na frente. Oh, Su, é algum tipo de colar? Vai ficar bem em você? Sammy, é um acessório para a mamãe. Veja como as orelhas dela estão brilhantes agora. Ah, não é apenas um pingente, mas um lugar para fotografia. Onde podemos conseguir uma foto da nossa família? Su, eu fiz um monte de fotos. Olha, o que você diz? Na hora certa, Sammy. Nós vamos precisar disso. Ok, estou indo resgatar outros animais. Sammy, hoje temos que ajudar estes animais aqui. Amigos, se vocês gostaram deste vídeo, então deem um joinha. Talvez da próxima vez resgataremos outra família. Sammy, traga a foto aqui. Vou colocá-la no pingente. Não entendo. Estava aqui agora mesmo. Santo macarrão, Susan. Acho que perdi ela. Não há tempo para pânico, Sammy. Estava bem na nossa frente, viu só? Agora a foto de família estará sempre no coração da mamãe. Então, devemos continuar nossa missão de resgate? Eu não posso mais esperar. Agora teremos que alimentar nossos gatinhos. Confiram esta linda mamadeira. Acho que já está na hora de alimentá-los. Você pode fazer isso, Sam? Vamos lá. Pela mamãe, pelos irmãos, pela Sue, pelo Sam. E agora eu vou alimentar você. Você está de acordo com isso? Aqui está. Um pouco mais. Bom trabalho. Ah, você quer um pouco também? Espere. Esta voz soa muito familiar. Sammy, eu te encontrei. Que tipo de brincadeira é essa? O que foi? Tenho certeza de que a mamãe também precisa crescer forte. Você tem razão. Vamos alimentá-la também. Então, nossos animais estão lavados, secos e alimentados. O que falta? Sue, eu já preparei as roupinhas. Veja. Tão doce, Sammy. Isso vai ficar bem neles. E a julgar pelo tamanho, você fez roupinhas para os filhotes também. Que fofo. Sue, e como conhecemos o sexo dos filhotinhos? Para fazer isso, devemos aquecer seus corações. Aquecer os corações? Ah, já sei. É uma noite linda. Uma bela noite. Bravo, Sammy. Mas não são serenatas que vão aquecer seus corações. O que então? Dançar? Teremos que usar nosso próprio calor. Assim. E o segredo será revelado. É uma menina. Ótimo. E o outro? Vamos aquecer seu coração também. Aposto que é uma garota. É um menino. Sua intuição falhou. Vamos vestir vocês agora. Uma pata. Outra pata. Esta roupinha combina bem com seu rosto. Espere aqui por enquanto. Vamos vestir seu irmão. Sue, está tão quente. Posso ficar com isso? Se você olhar dentro destes olhos e puder dizer não a eles, então vai em frente, Sammy. Oh, Sammy. Eu não consigo lidar com este olhar de sofrimento. Deixe pra ele. Só mais uma coisa. Eu preparei algo para os filhotes. Não posso esperar pra ver. Talvez sejam pequenas coleiras. Errado. Vou lhe mostrar agora. Você vai gostar. É... Uma certidão de nascimento desta pequena família. Prometo dar uma vida inteira de amor, carinho e diversão a estes filhotes. Sim. Eu prometo que seremos melhores amigos para sempre. É tão legal. Sue, temos que pensar nos nomes. Sim, eu também acho que seria ótimo. Alguma ideia? Eu vou chamar este de Alegria. Portanto, só nos trará alegria. A garotinha se chamará Esperança. Com a esperança de que aqui eles encontrarão sua segunda casa. Alegria e esperança. Nomes incríveis. Obrigada, Sam. Eu não conseguiria sem você. A propósito, quando eles nasceram? Precisamos acrescentar esta informação ao certificado. A mãe deles disse que eles nasceram há apenas um mês. Agora vamos saudar nossa família resgatada. E agora vamos fazer algumas fotos de família para o álbum. Ótimas fotos, Sam. Você é um verdadeiro fotógrafo. Esta família resgatada vai viver conosco a partir de agora. E se vocês gostaram do vídeo, deem o joinha, se inscrevam no canal e contem aos seus amigos sobre ele. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.